Opa, estamos de volta rapidinho, você viu? E olha aí, pessoal, está todo mundo adorando, todo mundo adora. Comprou, ganhou o Marabras. É a promoção de móveis que o Brasil todo sempre pede de novo. Você compra os móveis de qualidade mais baratos do Brasil, ainda mais baratos, é isso mesmo. Paga tudo em 10 vezes sem juros e ainda ganha móveis de presente. Não tem nada parecido, não tem concorrência. É para deixar a casa toda super novinha, é para correr amanhã para Marabras e aproveitar tudo. Não perde tempo, não. Corra amanhã para Marabras e troque tudo na sua casa. É amanhã, hein? Comprou, ganhou o Marabras. Preço menor, já sabe, ninguém faz. A gente volta a falar de futebol da Águia do Vale, com o empresário Antônio de Pado, que está administrando o São José, agora também como gerente administrativo. E Pado, o que se pergunta muito entre os torcedores, perguntas aqui no nosso Facebook, da Rita de Cássia, por exemplo, o Paulo Vinícius Araújo, o Tom Miranda, o Davi, Brian, perguntando sobre o São José. O São José está treinando lá em Atibaia. A questão do estádio foi resolvido? A Urbam cobrou mesmo 12 mil reais de aluguel do estádio Martins Pereira. Vocês vão atuar no Martins Pereira? Sim, é muito importante esclarecer. A Urbam é uma empresa mista, tá? E automaticamente ela tem que gerar lucros nos negócios dela. Dos quais 95% são da prefeitura, na verdade, né? São da prefeitura. Então, o que ocorreu? Quando nós chegamos aqui no São José, a primeira coisa que a gente pediu é exatamente, assim, uma audiência com o prefeito para expor o projeto de trabalho, para mostrar que a gente não é aventureiro, para mostrar que nós temos objetivo na recuperação do nome São José, principalmente, tá? Ou colocá-lo onde deve. E aí, foi ser colocada a Urbam. A Urbam, ela, locando o estádio, ela cobra 12 mil e alguns valores, tá? Nós colocamos que nós não temos condições de pagar. Eu sou administrador do São José, eu sei as contas que estão lá pendentes, eu sei toda a situação macro do negócio. E fomos, na realidade, pedimos audiência junto à prefeitura, fomos agraciados pelo atendimento através do secretário José Luiz, que hoje, acabei de sair lá da secretaria, e ele se comprometeu, como joseense, a realmente entregar o estádio para os jogos da Copa Paulista, sem custo, para o São José Esporte Clube. Então, a palavra, agora à tarde, nós devemos receber o ofício e encaminharemos à federação. E é isso que nós temos que fazer. Na realidade, se houver algum dinheiro, a gente tem que investir no próprio clube, tem que investir na melhoria para os atletas. Por exemplo, eles estão em Atibaia, porque nós não conseguimos um centro de treinamento parceiro aqui na região. Porque eu quero estar em São José, eu quero jogar São José, eu quero estar com os atletas em São José. Inclusive, agora, eu acredito que eu vou ter condições, e a semana que vem, pelo menos esta semana que entra, antes do início do campeonato, trazer os atletas para ficarem em São José. Que é para poder se acostumar. Que é a semana do campeonato também, começa no outro sábado. E eles precisam dar entrevistas. Nós temos um grupo de atletas muito renomado, né? O que eu comentei aqui também foi isso, Padro. Indiferentemente, ou independentemente dos problemas econômicos, financeiros, das dívidas do São José, esse time, ao que parece, pelo nome dos jogadores, da maneira como vocês são fazendo-se a pré-temporada, o contratado é um time forte. Pode não dar certo, pode chegar no campeonato e não conseguir. Eu queria que você falasse, Padro, o seu contrato com o Benevides Fernando, com o São José, vai até o fim do mandato dele, em setembro do ano que vem. Quer dizer, a sua ideia é ficar para a Série A3 do ano que vem. Positivo. O projeto, ele, na realidade, ele tem um período de três campeonatos. Ele tem o inicial, que é a Copa Paulista, igual você falou, talvez a gente tivesse que ficar parado, só que não daria para ficar parado se eu quisesse preparar realmente um time forte para três, tá? Eu preciso desse período embrionário, até mesmo para agregar valores, para recuperar a imagem do próprio time e para mostrar que nós estamos num projeto de trabalho dentro... Um cartão de visita. Administrando também, né? É, administrado. E preparando já para a S3 e também a segunda Copa Paulista, tá? Que o nosso objetivo realmente é ir buscar uma Série D ou até mesmo a Copa do Brasil, além do que a A2. Tá certo. A gente está terminando, Padro? A gente tem, o tempo é curto e... Isso. Várias perguntas a fazer, não é, cara? Tem muita coisa para a gente conversar. Você é o responsável hoje, o único pelo futebol de São Zé? Ficou? Sob sua tutela? Ficou. A responsabilidade total. Você se reporta ao Benevido Ferneda? Totalmente. Totalmente. O presidente é sempre informado e eu sempre... E eu trabalho como administrador. Eu trago o problema ao presidente que não tem condições realmente de gerenciar e apresento a ele a situação de reflexo caso seja tomado algum ato equivocado, como ocorreu em épocas anteriores. Essa é a função do administrador, filtrar a situação de trabalho e mostrar a ele, olha, presidente, tudo bem, podemos tomar essa decisão, mas os reflexos disso poderão ocorrer A, B ou C. E nós estamos recuperando a cidade. Agora, uma coisa que a gente já comentou também para fechar e vale o registro, sua presença aqui, o Rocha, por exemplo, Zagueiro, outros jogadores disseram que eles só assinaram esse contrato com o São Zé confiando no seu trabalho, na sua palavra, o que dá essa credibilidade. E mais ainda aumenta a responsabilidade. Mas isso daí é o desafio. O gostoso, na realidade, é exatamente lutar e demonstrar que com esforço, com trabalho, com dedicação, a gente supera todas as dificuldades e até mesmo as crises. Porque nós temos que gerar trabalho, nós temos que fazer esses jovens lutar, nós temos que dar uma opção de vida para eles. E é nossa obrigação. Eu fui assim lá atrás, eu tive alguém que um dia me incentivou a ser alguém, sabe? Eu tenho que buscar isso para todos. Tá certo. Antônio de Pado, muito obrigada pela sua presença aqui, esclarecedor. A gente espera que você volte mais vezes durante o campeonato, durante a Copa Paulista, para sempre falar com os telespectadores e os torcedores da Águia. Muito obrigada. Eu fico à disposição, sempre na parte administrativa. Campo, traga as pessoas certas e devidas, tá bom? Nós estamos tentando montar o melhor time no momento para o São José e queremos ser campeões. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os jogos regionais, vamos mostrar os bastidores e tudo mais. A gente volta rapidinho.